A principal fonte de proteína que é usada é o leite um pouco desnatado. Leite um pouco desnatado, gente, eu explico, repito, isso nos nossos cursos. Cada ingrediente tem uma função, eu não é que coloco o leite um pouco desnatado porque, sei lá, acordei essa manhã e falo, ah, vamos colocar o leite um pouco desnatado dentro de uma fermentação. São chamados de produtos funcionais, ok? Por quê? Porque na verdade esses produtos têm uma função. Qual é a função? Ou seja, se precisa de proteína, se coloca o leite um pouco desnatado, poderia colocar também o leite um pouco integral. Só que o leite um pouco desnatado tem um 35% de proteína, o leite um pouco integral tem um 26% de proteína. E visto que, a menos que eu não quero reconstruir o leite integral, etc, etc, ou seja, trabalhar com o leite um pouco é outra coisa, mas se trabalho de uma forma, digamos, um pouco mais tradicional, seria uma burrice colocar o leite integral para as proteínas. Por quê? Porque tem menos proteínas, costa igual, mas a paridade de proteína é mais caro o leite um pouco integral. Exatamente. Então se coloca o leite um pouco desnatado. Depois, hoje em dia temos proteínas, se compram proteínas separadas, podemos comprar as proteínas do solo do leite. Mas depende. Sabemos que, por exemplo, existe uma concentrada, uma WPC, essa Whey Protein Concentry, que não vale nada, na minha opinião, pelo menos pelo trabalho que precisamos, custa um pouco, 35, 40 reais, 45 reais um chilo, um 80, 85%. Agora, se quer uma boa proteína do solo do leite hidrolisada, que é a melhor que tem no mercado, aí 90, 95, aí começamos a subir com o preço, mas me dá uma performance também bem diferente.